Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem penso mais na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não sabe você Se quer voltar, vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da pente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem penso mais na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem penso mais na gente Alô, bifinho Alô, bifinho Meu percurso, tá fazendo palco Alô, brinda, rapunsel Saudade, nem Deixa eu te dizer É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo, não cabe você Se quer voltar, vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da pente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem penso mais na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem penso mais na gente Quer saber É melhor eu seguir em frente Eu tô no Cidade Viva Vai, cavalinhão Quer saber?